Ai, que delícia. Senhor Rodolfo, meu amor, para de comer o presunto. Um quilo tem que dar pra uma semana. Ou seja, 200 gramas é pra família por dia. Só no teu pratinho tem 300. Meu Deus, você virou economista agora? Não, pobre mesmo. Por que vocês vieram morar do lado da pessoa na qual residuou? Desemprego, senhor Rodolfo, desemprego. A gente tava roendo beira de pinico, tava desesperado, chamando Jesus de Genésio. Quer o que aconteceu? Tivemos que vir morar de favor na casa da sogra. É mole o que mais, senhor Rodolfo? Ô, Luciano, olha pra mim, na pipila, olha aqui. Fala contigo. Eu te avisei que a máquina ia quebrar. Eu te avisei. A máquina quebrou. Mas tem que comprar uma máquina nova agora, tá? Ah, quebrou, biluquinho. Quebrou. Então, conserta. Mata pra peixe não, meu filho. E nem pra carne, né? Três dias que eu só tô comendo ovo, Américo. Agora eu entendi porque a galinha chorou, irmão. Aí, se tu puder até lavar essa roupa aí pra mim, já te agradeço. A máquina pifou, vai lá e lava no tanque. No tanque? É. Ih, não vai dar, não. Não vai dar por quê? Escoltei não? Não. Tô com uma tendinite aqui no ombro direito. Ah. Ah. Tendinite? Pera aí. Ô, Cris. Oi. Você tá com tendinite no ombro e tá mancando por quê? Porque pega o lado todo. Ah, tá. Pega o lado todo. Tá certo. Entendi. Ai, família. Ai, que noite. Ai, bebida, mamãe. Beijo. Ai, gente. Que noite. Eu tô só o pó. Porque a matéria eu deixei com o Kaique. Ai, filha linda. Quando a mamãe bebe, fica amorosa. Lava pra mim. Ah. Tá com tendinite também, cobra coral? Ué. Como é que você adivinhou? Esforço repetitivo a noite inteira da tendinite na hora. Ô, Nina. Nina, ó. Se você quiser, eu tenho duas bolinhas pra você ficar apertando assim. Mas é bolinha fisioterapia, entendeu? Ah, é certo. Muito obrigada, mas quem puxa ferro pesado na academia não vai querer ficar apertando bolinha. Não. Não é? Isso são horas de chegar da balada? Ah, Luciana deixou de ser careta. Eu já pari, criei dois filhos, ganho meu dinheiro. Ah, o que que é? Hora de cuidar mais de mim. Mãe drástica. Ô, meu filho. Ei, ela é minha mãe. É, e vocês dois são meus filhos, tá? Ô, mãe, esquenta o leite pra mim. Américo, o leite do menino. Américo, o leite do menino. Mamãe, a gente é pobre. Por quê, filha? É porque lá na minha escola falaram que quem grita de manhã é pobre. Ô, Michele depois começou a estudar em escola de rico, tá achando que é a Larissa Manoela agora. É, é. Outro dia ela tava contando pra uma amiga que mora numa casa de dois andares. Ué, e a gente não mora? Ai, lá no Rio de Janeiro, minha área. Bangu, tá ligado, né, pai? O nome disso é puxadinho mesmo. 3, 2, 1 e... Aê! 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 Vai no Rio de Janeiro! Deixa eu sair. Pensa aí. Tá bom, pode ir. Que que é? Vocês estavam me esperando? É, claro que não. Mas o senhor é que nem labirintite. Uma hora chega. Ah, é? A minha já chegou. E eu tá rodando, rodando, rodando na minha cabeça. Isso aí é cachaça. Não é? Oh, é problema de entidade. Oh, não é nada disso. Não é nada disso, viu? É que eu tô tendo um problema lá na minha pensão também. De que? De entidade? A energia tá muito carregada. Aqui a energia pesada tá dentro do banheiro. Esse pedaço de reboco acabou de cair em cima de mim. Machucou, minha filha? Pouco, né, mãe? Nossa! Mas caiu de cima? Não, não. É teto, caiu de baixo mesmo. Que louco! É louco é você ter passado de ano, né? Ô, filha! Filha, pera aí que eu vou fazer uma Maria Chiquinha arrumada aqui em você. Ó, amor, olha só, você tem que dar um jeito nisso. Pô, você... Isso aconteceu depois que você inventou de mexer na caixa d'água. Não, esse daí não serve pra nada, nem pra ajudar. Tem que dar um jeito nisso. Hoje eu vou receber umas clientes, eu preciso de grana pro meu Botox. Ah, é? Tá certo. Chiqui Botox. Ai, é um produto maravilhoso que aplica no músculo e tira as rugas. Eu vou fazer na área dos olhos. Ah, tá! Tá. Vem cá. Mas paralisa, é? É, a paralisa. É porque você não aplica na língua. Américo, por favor, você arruma aquilo lá, tá? Não, não. Eu conheço um amigo meu que ele é encanador. Ele vai comprar um preço baratinho. Luciana! Minha casa começou a dar ruim depois que o seu marido desempregado. Venha morar aqui de favor. Mãe, chega! Ai... Que foi, meu filho? Ai... Filho! Vem comer bebê da mamãe, vem! Ah, mamãe, eu não vou comer hoje, não. Por quê? Eu só vou só beber uma aguinha porque eu acordei meio indisposto. Peraí, 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 peraí. O Cris tá recusando comida? Cara, tu não tá indisposto, tu tá com encosto. Ai, mas você precisa comer alguma coisa, meu filho. É, se tem uma coisa que o Cris não precisa, é comer. Fica zoando mesmo a dor dos outros que o próximo é você. Ei, não fala em dor não. Não fala em dor não que eu tô me sentindo já meio esquisito. Mais? Impossível. Se bem que eu vou só fazer um lanchinho só pra movimentar o estômago mesmo. Pega alguma coisinha. Porque é uma coisa que a gente não sabe. Às vezes a gente tem que comer... Bota, bota, bota. Bota de uma banana. Apesar de queijo. Ô, Cris! Ô, Cris! Você vai movimentar o estômago? O que que é isso? Teu estômago tá mais movimentado que o trânsito da marginal Tietê, rapá. Bom, eu preciso ir. Vamos, meus amores, vambora. Vambora. Amor, eu tenho que ir, tá? Tem que ir. Ah, tá sujo aqui, ó. Américo, Américo! Tá sujo? Não dá urgente nessa infiltração, hein? Tá bom. Aí não vai gastar muito... Eu já mandei esperar! Olha aqui, você não gasta muito não, porque eu já tô no cheque especial. Tá bom? Cheque especial. Cheque especial? Tá bom, biloca, beijo. Tchau, biloco. Tchau. Ah, eu não consigo entender, né? O que que tem de especial? Entrar no cheque especial. Porque os juros que você paga é especial. Ah, só se for, né? Aqui, eu vou resolver esse problema da infiltração logo de uma vez, tá? E o Otami que resolveu o problema da minha infiltração. Tá dando problema de infiltração lá na pensão? Não, tá no meu joelho. Ah! É muito problema na minha cabeça. Já tá tudo infiltrado, já, pá. Deixa eu ver aqui. Ó, logo logo esse banheiro aí vai ficar inabitável, hein? Já tá ficando inabitável agora. Eu vou ver se eu acho o telefone desse Zé Ruela aqui. Cadê o telefone dele? Tá ligando pro seu amigo encanador? Ah, eu não posso ver um bombeiro encanador que eu pego fogo. Nina, sabe que eu já fui bombeiro? É? E eu apago sempre muito fogo. É? Já pegou em muita mangueira, seu Rodolfo? É isso? Eu não pego em mangueira, não. Eu só apago fogo. É, mas hoje em dia sua mangueirinha é só decorativa, né? Escuta, Américo. Escuta, como é esse seu amigo? Ai, eu tenho uma queda por bombeiro, por encanador. Nossa, eu tenho uma queda. É mesmo, é? É. Por que que você não tem queda? Tá pra nascer um ser humano do sexo masculino que você não tem queda. Já nasceu. Aliás, eu estou olhando pra eles nesse momento. Tem um, inclusive, que está quase desencarnando. Epa, peraí, não tô, não. Vou falar um negócio pra você. O que é? Esse meu amigo é muito novinho ainda. Aham. Ele acabou de se formar agora. Aham. Ele não é pra tua bitoca, não, tá bom? Ah, para, Américo, que na minha empresa só entra estagiário. Aham. Mas escuta, hoje vai ter um buraco aqui em casa. Ah. Mais um. Não chego do banheiro. Não, eu tô falando de um jogo, ó. Jogo, ó. Ah, que saudade de jogar. Pai, sei não, hein. Tá com saudade de botar o buraco pra jogo? Eita, isso. Ó. Me respeite. Tô de olho no senhor, hein, pai. Todo episódio o senhor tá entregando a marmita, hein? Não tô entregando, não. É verdade. Deixa eu falar um negócio contigo. Tu não tinha que atender umas clientes, vender um negócio pra arrumar um dinheiro? Sim, mas eu vou receber as clientes. Eu trabalho assim. Se eu ganhar, elas compram os meus produtos. Se eu perder, eu dou os produtos de brinde, mas eu não perco nunca, meu querido. Então, resolva o seu buraco que eu resolvo o meu.